Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, você aí gostaria de ser sócio do Ronaldo Fenômeno? O que você acha disso? A gente veio falar aqui do Tolkien do Cruzeiro. Mas, antes de mais nada, eu peço o seu like no vídeo. A gente trouxe um vídeo completasso aqui, mais de 5 horas, pra explicar pra você as vantagens e riscos pra que você invista com segurança. Tá certo? Então já dá o seu like, se inscreve aqui no canal, meu amor, e ativa o sininho. E você aí já conhece o Tolkien do Cruzeiro? Você pode ganhar dinheiro através de investimentos em jogadores, a gente vai falar sobre tudo isso aqui com o futebol. Mas vamos explicar um pouquinho desse Tolkien do Cruzeiro. O Ronaldo que comprou, pegou o dinheiro ali, comprou o Cruzeiro. E aí esse Tolkien teve uma grande valorização. Olha lá, o Cruzeiro Tolkien começou a ser comercializado aí no dia 5 de julho de 2021, na plataforma Bitpreço, que é um marketplace aí que conecta o mundo das criptomoedas. Agora, nas primeiras 24 horas de negociação desse Tolkien, olha só, teve uma valorização de 10% nas primeiras 24 horas. E no dia seguinte teve um salto de 25%. Chamou o Ronaldo, chamou um bom investidor, né, o Renan Ziton? Um bom investidor. E deu uma... Porque uma coisa ele tem, dinheiro. E muito. E muito. Então, Ronaldo Fenômeno tem grana. Agora, após a autorização, né, para a operação no mercado secundário, olha só pra mim, quando um investidor comercializa seu ativo com outro, o Tolkien teve uma valorização de 25% na primeira semana de venda. Agora, pra você entender melhor, meu amor, Carol, como é que funciona esse Tolkien? Não é um Tolkien fã, fã Tolkien que você vai, de repente, comprar coisas com desconto do time. Não é isso. Coloca pra mim essa figura na tela, Renanzinho, pra ficar mais claro. Olha lá. Um jogador formado pelo Cruzeiro é transferido pro segundo clube. Depois, o mesmo jogador é transferido mais uma vez pro terceiro clube. O terceiro clube faz o pagamento da transferência pro segundo clube. E uma porcentagem do valor dessa transferência é repassada ao Cruzeiro como clube formador. Volta pra mim. Então, imagina. O jogador, né, formou a base ali no Cruzeiro. Aí, de repente, ele vai pro Palmeiras, por exemplo. E aí, chamam ele pro Real Madrid. Nessa segunda transferência, do Palmeiras para o Real Madrid, entra uma bela grana no bolso. Certo? E uma parte desse dinheiro é pago, uma parte da transferência é distribuído para quem tem os tokens aí do Cruzeiro. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui real de um jogador. Olha lá. O volante Ederson, formado nas categorias aí de base do Cruzeiro, foi vendido pra quem? Pro Corinthians. Um tempo depois, o Corinthians vendeu o Ederson, tá certo? Que era lá, né, da base do Cruzeiro, para o Salernitana. E, depois o Salernitana vendeu o Ederson, esse Ederson passeou bastante. Vendeu ele para o Atalanta. Ou seja, Ederson saiu do Cruzeiro, foi para o Corinthians, depois foi para o Salernitana, e depois do Salernitana foi para o Atalanta. Como ele é um jogador da base do Cruzeiro, nessa grana da transferência, o que acontece? Uma parte vai para o bolso dos detentores do Tolkien do Cruzeiro. Quem tem esse Tolkien ganha dinheiro a partir do quê? Do Corinthians para o Salernitana, como eu disse, a transferência do segundo clube para o terceiro clube, e também do Salernitana para o Atalanta. Através do mecanismo solidariedade da FIFA, eu já vou explicar. A cada transferência aí, Internacional de um Jogador, o clube formador do atleta, através desse mecanismo, tem direito a 5% dos valores envolvidos. Agora, a boa notícia, e tem gente que está investindo, lembrando, não é recomendação, olha para mim, pessoal, não é para você colocar todo o seu dinheiro, certo? Tem vantagens, a gente traz aqui, mas tem riscos. Por quê? Carol, vou colocar todo o meu dinheiro, amanhã dá algum problema? Você vem falar para mim e não valeu a pena? Você vai falar para mim que eu sou culpada. Então, gente, é um token que sim, tem características positivas, o Ronaldo Fenômeno é sócio do Cruzeiro, agora, vá devagar, estrategicamente, na sua carteira, se você quiser investir. Isso eu tenho que deixar aqui, não é recomendação de compra. Como é que você pode ganhar dinheiro com o token aí do Cruzeiro? Nessas transferências, dos jogadores, 5% que é transferido, ou também com a valorização do token. Se o token hoje, por exemplo, estou chutando aqui, tá pessoal? Se o token hoje vale 16 reais, amanhã ele vale 20, você também ganha aí na cotação, na valorização. Agora, vamos colocar uma notícia aí na tela para você. Olha só, Cruzeiro e o token inicia a distribuição de quase 1 milhão de reais para os investidores. A venda do volante Ederson para o clube também italiano, a Atalanta, movimentou 117 milhões. Desse valor, 905.792, serão repassados aos investidores da criptomoeda do time, o Cruzeiro Tolkien. Então, já sabemos de onde é o time. Da Itália. Que o Ederson, mano, o Ederson ganhou uma grana. O passe do Ederson aqui, ganhou uma grana. E aí, já saiu essa notícia. Agora, revelado, por quê? Pelo Cruzeiro, o Ederson teve aí passagens por Corinthians e Fortaleza e seu curto período no Salertana, que também trará retorno para o Cruzeiro Tolkien. Esse repasse, pessoal, começou quando? No dia 8 de dezembro. Para você entender, efetuada aí no início de 2022, pessoal, a negociação distribuiu agora o primeiro valor dos seus seis pagamentos para os detentores justamente do Tolkien no valor de R$162.079,38. A gente considerando o valor total da negociação, cada Tolkien retornou aí R$1,14. Lembrando que essa é a primeira distribuição de várias outras que vão acontecer. de fato tem muito jogador, né, Renan, que sai da base de um time, passa para o outro e depois vai para fora do país. Não tem? E o Cruzeiro, você viu que o Cruzeiro está melhor. O Cruzeiro deu uma melhorada boa. Então, deve ter outros jogadores aí na base que estão em outros times. Provavelmente vão jogar em times grandes. Olha lá, as vendas dos jogadores. Ederson, Murilo Serqueira e Fabrício Bruno geram um dividendo de R$1.900.000. E aí, esse retorno do Tolkien será de R$2,44, que dá cerca aí de 13,58% de dividendos. Agora, tem notícia. Coloca aí na tela importante para você saber. Olha lá, Cruzeiro renasce e completa um ano com o Ronaldo à frente da SAF do clube. Após o Ronaldo dono de 90% da SAF do Cruzeiro assumir, o time decolou e terminou o ano aí campeão da Série B. Volta para mim. Saiu ali do momento crítico e agora foi campeão da Série B no Cruzeiro. Parabéns ao time do Cruzeiro. Gente, deu um upgrade. Melhorou. E olha só, a chegada do Ronaldo, deu uma oxigenada com certeza no aspecto financeiro. Ele botou uma grana aí. falou, deixa comigo, vou botar uma grana. E aí, claro, veio a esperança do torcedor que o torcedor fica feliz demais. Agora, vamos falar, depois que o Ronaldo assumiu, olha só, o Cruzeiro atingiu boas marcas. Somando todas as competições do clube em 2022, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Série B, o Cruzeiro levou mais de um milhão de torcedores ao estádio para assistir esses jogos. E mais do que isso, pessoal, o Ronaldo e o Cruzeiro vão trabalhar assim para ter mais receitas em 2022. Para o time ter mais do que? Ficar mais rico, poder investir em bons jogadores, enfim, investir nesse aspecto de melhoria do Cruzeiro. E olha só, o Cruzeiro fechou um ano com contratos bons, fechou o ano com um novo acordo masker, com a Bad Fire e terá segundo uma apuração aí da Itatiaia, que é o segundo maior patrocínio do país. A arrecadação vai superar 30 milhões. Então é dinheiro que está entrando no bolso do time. Agora, Carol, como é que eu invisto no token do Cruzeiro? Tem muita gente que quer saber, eu vou colocar aqui na descrição, tem um link que você abre a sua conta na corretora aí, Bitpreço, tá gente? Eu invisto lá em Bitcoin, é uma corretora que eu confio, uso, tá? Mas, cuidado aí com pirâmides, eu tenho que falar isso aqui, cuidado com corretoras que se fantasiam de criptomoeda e que não é verdade, tá legal? Bitpreço, eu uso, confio, você abre a sua conta gratuitamente, tá aqui o link e você pode investir aí, olha, no token do Cruzeiro a partir de 20 reais. Agora, tem os seus riscos, tá certo gente? Todo investimento de renda variável pode subir e descer e é por isso que eu venho aqui conversar com vocês dois assuntos. Primeiro, cuidado, muito cuidado com esses golpes mentirosos de Bitcoin, de Ethereum, que eles garantem 10% de rentabilidade, isso não existe na renda variável, tá certo? Cuidado, pessoal, tá bom? Não seja ganancioso, ganancioso, para investir num negócio que às vezes pode ser furado, tá certo? O token do Cruzeiro existe, é de uma corretora que eu confio, a gente tem um time por trás, o Ronaldo por trás. Dois, lembre-se, não coloque todo o seu dinheiro em nenhum investimento. Não é recomendação de compra, eu tô falando aqui claramente, com tranquilidade, para que você coloque uma parte pequena, se você quiser ir conhecendo. Eu, Carol, eu tenho 0,1% em determinados investimentos da renda variável. Então, gente, cuidado, preste atenção aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado e já comenta aqui embaixo comigo. Você aí, você aí já conhecia o token do Cruzeiro? Você aí já investe? Conta aqui pra mim aqui embaixo, se você tiver dúvidas também, compartilha aqui comigo. Tá certo, meu amor? Um beijo de luz, fiquem com Deus, eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece e até o próximo vídeo.